Direto da Redação Eu estou novamente aqui no estúdio Viu Digital ao vivo com a Cláudia Freitas, direto aqui do Rio de Janeiro. Cláudia querida, bom dia novamente. Oi Roberto, bom dia. A Polícia Federal realizou ontem uma operação para investigar crimes patrimoniais cometidos contra uma agência dos Correios em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Os agentes cumpriram um mandado de prisão e três de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda em endereços ligados ao investigado na cidade. O que motivou essas investigações, Roberto, foi o furto de duas motocicletas em uma das instalações dos Correios no bairro Vila Santa Cecília, em março desse ano. O suspeito preso, na operação de ontem, vai responder pelo crime de furto qualificado. A pena para esse tipo de crime pode chegar a oito anos de prisão, além de multa. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia, e uma boa terça-feira para você. Obrigada, Roberto, para você também e para todos. Obrigada, Bucks. Obrigada, Springs. Obrigada.